Olá galera, olha quem está aqui comigo andando de moto, olha aí, a Caipira, meu Deus do céu, está mandando de moto galera, está mandando de STX, eu e a Caipira, resolvemos dar uma voltinha hoje, agora a tarde. Olha a gente que ela vai na moto galera, olha, a moto está meio acelerada, ela estava uns dias sem ligar, aí deixei ela meio acelerada, e olha a Caipira. Olha a gente que ela fica, não, não, ela não pode ver bicho ou passarinho, olha a gente que ela fica, olha. É isso aí galera, uma voltinha de moto com a Caipira, beleza? Um abração para vocês aí, um abraço forte para todos os inscritos do canal. Um abração da Caipira, opa, estamos saindo fora do trilho. Só para vocês verem, olha, minha doga, minha princesa. Bem devagarzinho, a primeirinha. Alô pessoal, abração aí, fica com Deus. Tchau, obrigado.